Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui na loja e eu decidi gravar um vídeo, um tutorial falando pra vocês um pouquinho mais sobre a maquiagem que eu tô usando no dia a dia pra trabalhar e mostrar que é super fácil e rapidinho, dá pra fazer uma make bem legal, tá? Eu sempre pego essa bolsinha, essa frasqueirinha que cabe bastante coisinha dentro e vamos supor que eu tenha que ir em um happy hour com as amigas, alguma coisa assim depois do trabalho e eu queira ficar um pouquinho mais bonita, então eu vou mostrar pra vocês. Eu sempre trago, que tipo, funciona muito pra mim, é o BB Cream da L'Oreal, acho que eu já falei pra vocês que ele é muito bom e tem uma cobertura muito boa também. Então eu vou começar passando ele, ó. Então eu passo aqui e daí eu trouxe a Beauty Blender e eu vou, ó, espalhando ela pra todo o rosto. Eu gosto mais de trazer ela do que pincel. Ocupa menos espaço. E eu acho que o acabamento com a Beauty Blender, tanto o BB Cream quanto o base, fica muito melhor. Gente, começou abril, eu sei que muita blogueira tá fazendo vida, mas eu não quis começar a fazer vida esse ano. Eu decidi não fazer vida esse mês porque tem que ter muito tempo pra fazer os vídeos e edição e infelizmente eu não tô tendo tempo. Tem muita correria, tanto aqui com a loja quanto com o casamento, então eu não tô tendo tempo mesmo. Pra vocês terem noção, como eu já falei, eu só fui fazer uma prova de vestido de noivo e eu ainda não fui ver o meu vestido, gente. Só provei pra tomar noção, mas não escolhi o vestido ainda. E falta seis meses pro casamento, sabe? Parece bastante tempo, mas pra um vestido de noivo eu tinha que estar pronto há um tempinho já. Ó, então eu vou fazendo assim. Tá vendo? E agora eu vou passar um corretivo. Ó, aqui na olheira. E aqui, ó. Eu tô achando que eu tô com muita espinha. Deus me livre! Sai de mim! Ó. E eu volto com a esponja. Esse corretivo da Tractamara. Já mostrei ele pra vocês, é um super velhinho que eu tenho. E... O único problema dele é que ele tem... Ele é muito oleosinho, sabe? Mas eu tô louca pra testar o da Nina Secrets, que ela vai fazer com a... Com a Tractamara. E... Que ela também gosta muito dele. Então ela usou a mesma fórmula, só que é um pouquinho menos melento, sabe? E ela se inspirou naquele da Nars, que é maravilhoso. Que toda vez que eu vou pra comprar, nunca tem. Na Sephora. No site, então nem me falo. Já entrei trocentas vezes e nunca tem. Na minha cor. E nem próximo. Sempre tá em falta aquele corretivo. Bom. É... Agora vamos pro pó. Eu trouxe esse aqui, que é o da... Quem disse Berenice. E esse daqui da MAC Estudio Fix. Esse daqui, ele é um pouquinho mais branco. Mais clarinho. E ele eu vou passar abaixo do olho. E esse aqui é da cor da minha pele. Eu vou só dar uma passadinha, tá? Então eu pego o produto. E deposito aqui. Eu quero achar um pouquinho mais claro que esse. Que eu ainda acho que esse não é tão claro. Assim. Tem um da Butte que é maravilhoso. Eu tenho um da Butte que eu uso como bronzer. Que é muito bom. Ó. E daí eu passo aqui, ó. Nas regiões. Onde eu quero luz. E com o Estudio Fix, eu venho assim, ó. Nas outras áreas do rosto. Mas eu não passo muito, não. Eu não gosto muito de... De passar pó, assim, no pincel. Mas... Mas como eu não trouxe o pincel, né? Eu trouxe um pincelzinho, assim, de blush. Eu não vou fazer contorno. É só mesmo pra dar uma... Uma cor. Uma cor. Ó. E trouxe um delineador da Butte e o alongamento da máscara Estandulo, que é o da quem disse Berenice. Que eu tô começando a usar pra testar. Peguei da Necessaire da Bi. Gente, o delineador eu preciso de espelho. Então eu vou olhar o espelhinho aqui e já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Voltei. Fiz um gatinho. Pra dar um charme, né? Nossa make. Apagadinha. Agora eu vou passar o rímel. Eu amo máscara, gente. Eu acho que... Faz toda a diferença. Pode ver que eu fiz uma marquagem super basiquinha. Fiquei com o delineado. E a máscara ficou muito legal. E... Até que eu gostei. Gostei dela. Mas se eu vou testar mais aí, eu faço uma resenha lá no blog. Bom, então é isso. Eu fiz a pele. E eu acho que tá super legal se eu precisar sair agora pra comer alguma coisinha com as amigas. Eu acho que vai ficar bacana. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo super rápido, descontraído mesmo. Pra mostrar pra vocês que dá pra se arrumar no trabalho e sair de lá bonitinha pra ir pra outro lugar. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Não esqueça de dar seu joinha. Então, eu vou deixar a lista aí de produtos que eu usei lá no blog. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!